Olá pessoal eu sou Vilma Maria do canal minhas plantas e hoje pessoal eu tô na casa de uma amiga minha e vou mostrar algumas das plantinhas dela para vocês verem vou começar com essa roseira aqui ó ela é da cor amarela muito bonita essa rosa aqui aqui ela tem a vermelha uma vermelha puxando para um vinho só que não tá aberta ainda o botão aqui já abriu e aqui tá com botão para abrir e fica assim ó vou mostrar as outras para vocês também aqui pessoal ela tem essa rosa de cacho ó essa daqui é da branquinha tá com cachinho muito bonito ó tá aqui nesse vasinho aqui ela tem a mini rosa da branca só que no momento não tá com flor aqui ela tem de outra cor que eu não sei aqui ela tem essa outra rosa de cacho ó da rosa forte ó tá com cachinho muito bonito ó é linda né pessoal essa flor essa daqui é a rosa de cacho ó da rosinha aqui pessoal é a a rosa da rosa melha ó também tá florida ó e aqui fica uma parte das roseira dela e eu vou mostrar para vocês também um pouco das orquídeas dela aqui pessoal ela é a bancada de cacho ó essa daqui tá florida tá bem florida as orquídeas dela só que no momento só tá florida essa aqui ó é muito linda essa orquídea ó é um vinho bem forte ó com uma belo branco muito linda ó fica aqui ó esses vasinhos aqui essa daqui eu não sei a cor mas ela tem de várias cores ela tem branca tem rosa fraco rosa forte tem de várias cores ó aqui tem essa outra aqui ó tem essa outra aqui que ela reprantou passar aqui ó tá bem bonita ó bem saudável as folhas aqui essa daqui ela reprantou já brotou aqui esse broto ó e aqui é a bancada que fica algumas das orquídeas dela e outras plantinhas ó como dinheiro em penca tem o trevinho ela tem o trevinho do roxinho mais forte ó e tem o trevinho do roxinho só embaixo ó da folhinha tem essa avenca aqui ó não sei se é uma avenca ou é uma samambaia ó muito bonita tem aqui na mesma bancada das orquídeas dela tem a jiboia ó muito bonita folhagem muito bonita tem essa daqui ó que é a tradescântia tem mais orquídea aqui ó a imagem tá um pouquinho escura por causa do sol ó tá lindas as orquídeas dela aqui é a bancada das orquídeas e tem algumas plantinhas tem esse daqui ó essa plantinha aqui aqui ela tem essa orquídea terrestre ó tá florida tá começando a florir muito linda eu vou mostrar também pessoal pra vocês uma parte dos cacto e das suculentas aqui pessoal é uma parte dos cacto dela ó tem o o cacto cianinho ó tá nessa panela aqui de de barro ó ela os cacto gosta muito né aliás as plantinhas em geral né e vasinhos de barro aqui ela tem o tapete de rainha ó tá muito bonita a florida ó aqui ela tem o dedinho de moça vou tentar focar aqui ó tá bem bonito tem outro vasinho aqui ó com o dedinho de moça tá nessa panelinha aqui ela tem outro vasinho ó o dedinho de moça tem esse cacto aqui ó o castelinho de fadas eu conheço aqui esse cacto pessoal como castelinho de fadas e esse outro aqui também ó tá bem bonito esse vasinho dela aqui ó aqui ela tem a flor de maio ó a floração dela é roxinha tá muito bonita ó tem esse outro aqui também que tá bem bonito ó aqui ela tem a rosa de pedra ó aqui ela tem a rosa de pedra ó só uma muda mesmo ela replantou por esses dias aqui ó aqui nesse vasinho tem um é ela tem o o rabo de macaco ó tá bem bonito aqui ela tem a orelhinha de Mickey ó uma mudinha já tá brotando aqui ó tem esse outro aqui ó que eu não tô lembrada do nome agora mas é muito linda essa suculenta ó tá muito bonita essa dela aqui tem outro é castelinho de fadas tem uma muda aqui nesse vasinho ó de o cacto macarrão tem essa pendente aqui ó essa suculenta pendente vou soltar um pouquinho aqui ó pegou melhor aqui ela tem esse outro castelinho de fadas tem uma muda dessa suculenta ó ela tem bastante castelinho de fadas porque ela fica sempre fazendo mudas ó tem esse outro aqui ó que é um cacto só que eu não sei o nome bonito ó bem cheio tem a rosinha do sol ó tá enorme aqui aqui ela tem essas coroas de frade ó e tem essa rosa de pedra aqui ó muito bonita e é isso pessoal espero que vocês curtam esse vídeo deixe um like aí pra tá fortalecendo meu canal fiquem todos na paz de cristo tchau pessoal tchau